Música A Hyundai escolheu a paradisíaca ilha de Comandatuba para apresentar seu primeiro produto genuinamente brasileiro, o HB20, que promete estabelecer novo paradigma no segmento dos compactos. Música O primeiro Hyundai brasileiro chega com design marcante, moderno, acabamento diferenciado e motores com potência acima da média. Atributos que fazem deste carro um forte concorrente para competir com a nova geração do Gol, que há 25 anos é o carro mais vendido no Brasil. Com o novo Palio que tem a Fiat como líder de mercado, com o New Fiesta da Ford, Sandero da Renault, Mate da Nissan e o caçula da Toyota, Etios, que você acabou de ver na matéria com o Paulo Cruz. Em apresentação feita para jornalistas de todo o Brasil, inclusive representantes da mídia coreana, o presidente da marca que comandará as ações da empresa no Brasil, Chang Kyung Han, ressaltou que dezenas de engenheiros brasileiros e coreanos estiveram envolvidos no projeto deste carro, para que o modelo atendesse as condições típicas brasileiras. Música Destacando que o HB20 será produzido na primeira fábrica própria da Hyundai no Brasil, instalada em Piracicaba, São Paulo. Além de enfatizar que a sigla HB representa Hyundai Brasil, enquanto o número 20 é uma caracterização da montadora para veículos do segmento B. Por fora, o trabalho dos designers agrada. A linha de cintura alta acentua o aspecto moderno e esportivo do carro. Música Alguns detalhes que são opcionais, como máscara negra ou prata nos faróis, retrovisores com repetidor de seta, rodas aro 15, deixam o hatchback ainda mais cheio de estilo. Embora seja um compacto, o HB20 tem 2,5 metros de entre-eixos e volume do porta-malas de 300 litros. Esses números podem ser traduzidos em ótimo espaço interno. Música Outro ponto forte do HB20 está no seu interior, que tem acabamento excelente e um painel bem moderno. Tecnologia e conforto também estão presentes nos diversos equipamentos oferecidos pelo HB20, como direção hidráulica, airbag duplo, regulagem de altura para o banco do motorista, vidros e travas elétricas, regulagem do volante em altura e profundidade, console central com porta-objetos e porta-garrafas, Além do Supervision Cluster, que acende automaticamente sempre que o motor estiver ligado, oferecendo leitura direta de cada informação do computador de bordo. O sistema de som com leitor MP3, opcional em algumas versões, é integrado ao painel e conta com comandos de áudio no volante. As entradas auxiliares de USB ficam localizadas dentro do console central, que tem tampa retrátil. É um carro que foi desenhado pelo Brasil, é um carro que foi concebido sob a já bem sucedida escultura, a filosofia de design da Hyundai, que é a escultura fluida. Então, é uma filosofia que desenha carros baseados na natureza e como se fosse feito à mão. Então, acho que o HB20 é o resultado disso aí, um trabalho realmente excepcional de design. Não podemos deixar de mencionar a garantia, uma garantia há cinco anos, que realmente é a maior desse segmento. Um pacote de equipamento, como vocês já viram, é excepcional. Então, o carro já começa equipado com ar-condicionado, direção hidráulica e duplo airbag, outros itens. E também estamos falando de uma qualidade de acabamento realmente excepcional. Então, como você entra num carro, você sente que está num carro, você não pensa que está num carro num segmento de veículos compactos. É um carro que está realmente no nível superior ao que nós conhecemos hoje no mercado brasileiro. Nós temos dois motores, realmente, nós acreditamos que são os melhores da categoria hoje. 1.0 de 80 cavalos e 1.0 de 128 cavalos. Ambos em alumínio, ambos com a mão de valor variável. Realmente, a modernidade máxima em motorização para esse segmento. Normalmente, temos aí inúmeros pontos fortes que vai fazer o HB20 um sucesso aqui no Brasil. O compacto nacional da Hyundai será comercializado a partir do dia 10 de outubro, em duas motorizações. Na versão 1.6, com duas opções de câmbio, sendo a manual de cinco marchas e a automática de quatro marchas. Os preços partem de R$ 31.995,00 nos modelos 1.0 e chegam aos R$ 47.995,00 na versão premium automática de 1.6 litro. A estrutura nossa de vendas, a estrutura de concessionárias, nós vamos ter dois canais de distribuição, um canal exclusivo que vai vender o HB20 no Brasil inteiro. Então, nós vamos ter concessionárias que vão estar vendendo exclusivamente o nosso produto HB20 e os outros produtos que estão vindo lá da fábrica de Piracicaba. Aí, em Campo Grande, o William Atala vai ser o nosso representante e ele que vai estar vendendo o nosso HB20. E este é um novo compacto da Hyundai, que chega para abocanhar a fatia mais cobiçada do mercado brasileiro, que é do segmento dos compactos. E aí E aí